E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Aliton Silva aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do Bitcoin. Antes de mais análise, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos para o vídeo de hoje. Então pessoal, depois do nosso hack da Binance, tivemos um hack na corretora Binance, o preço do Bitcoin não se mexeu praticamente. Depois desse movimento, depois desse hack aí, depois desse anúncio, até porque a Binance disse que ia pagar os investidores, ia ressarcir quem perdeu os bitcoins. E no momento, o preço simplesmente, com esse anúncio do hack, saiu dali da casa aqui na Bitfinex, dos 6.300 para os 6.000 dólares, o que não é grande coisa, caiu 5% comparado aos movimentos do Bitcoin. Vou fazer uma análise principal aqui na corretora Bitstamp, a gente tem aí o preço acima das médias, temos também o preço acima do canal de alta, rompendo o canal de alta. Que aqui na corretora, nessa corretora, ele é um pouco diferente, porque ela tem um preço um pouco diferente das outras, tá? Eu diria que é a corretora atualmente que tem um preço talvez mais fiel ao preço real do Bitcoin, já que é uma corretora que trabalha com dólares, ela não está me envolvida em nenhuma polêmica ali em relação ao SDT e etc. Já na Binance está no mesmo cenário também, porém, o preço está um pouquinho diferente, está um pouquinho acima. Então, o que a gente vai fazer aqui para analisar, para dizer o que a gente vai fazer, o que a gente espera para a próxima semana, para os próximos dias? Quem já viu a minha live pela manhã sabe, todos os dias eu estou fazendo live às 8 da manhã, mas vamos aí fazer um vídeo mais rápido para a galera que está buscando entender o que está acontecendo aqui, tá? Temos basicamente o preço se aproximando da região de resistência dos 6.000 dólares, 6.000, 6.600, é a região ali. Temos um espaço mais ou menos de 8, de 5 a 10% ali para subir, tá? Ali no máximo 10% antes de um movimento baixista, ok? E temos também a possibilidade de correção a qualquer momento, tá? Isso pode acontecer, pode vir algo inesperado, como foi essa questão do hack, mas acredito que se não caiu com esse movimento do hack da Binance, acredito que a gente só vai corrigir mais alguma coisa legal agora, depois ali dos 6.000, 6.600, beleza? Então, eu estou comprado novamente, tá? Se a gente for lá no gráfico da Binance, vou aqui no gráfico da Binance, no diário, no VH4, eu comprei justamente quando ele teve esse movimento baixista, eu já estava aguardando um momento de correção no topo do canal rompido para poder fazer a compra. Fiz as minhas compras, estou aguardando agora um movimento altista para poder sair e embolsar o meu lucro, certo? Se ele voltar, se ela voltar aqui e romper esse fundo aqui, aí eu penso em sair da operação, dependendo de como esteja aqui o fundo do canal, porque se ele bater nesse, se romper esse fundo, mas logo abaixo tiver o fundo do canal, eu não saio, eu aguardo, compro mais, buscando o movimento seguinte, beleza? Então, para essas próximas semanas agora, para essa semana agora, inclusive, que eu espero simplesmente o movimento até os 6.000 dólares, 6.300 dólares aqui na Binance, tá? No máximo 6.600, é o que eu espero para o Bitcoin essa semana, ok? Se você ainda não está comprado, não tem estratégia operacional ainda, o ideal é ficar de fora, vale a pena esperar ali a resistência dos 6.600, 6.300, para quando ele fizer o movimento baixíssimo, mais forte, você comprar nesse movimento, ou então, aguardar o rompimento dessa região, aqui que é a região de resistência, para comprar com um pouco mais de segurança, pensando no longo prazo, beleza? Então, é isso que temos para essa semana, pessoal, uma análise não tão muito longa, até porque não tem muito o que falar, o Bitcoin segue andando bem lentamente ao decorrer das últimas semanas, o esperado é que temos uma correção dos 6.600, 6.600, mas se não tiver, a gente compra assim que tiver um rompimento, beleza? Então, lembrando que todos os dias aqui pela manhã, às 8 da manhã, tem live aqui no canal, fazendo análise das criptomoedas, das altcoins, você que quer análise das altcoins e não está por dentro, não consegue, eu não consigo trazer vídeo de todas as altcoins aqui no canal, vídeos separados, então eu faço tudo numa live, ajuda a galera, resolve aí uma demanda que tem muito por análise de altcoins, mas não dá para trazer tudo, então eu trago tudo numa live, tá? Então, é isso pelo vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e ser notificado das lives aqui do canal, vejo vocês na segunda-feira com mais um CryptoTrade, see you next time! Transcrição e Legendas Pedro Negri